Aí moçada! O velho Bill da comitiva estrela! Solta de boiada! Hoje é domingo, dia 15 de dezembro, hein? Ô Bill! Manda um Feliz Natal pra todos, companheiro! É Natal pra todos, companheiro! Manda a buzina, Bill, e vai chamando o boi! Aí tá o velho Bill! Aí vai saindo a perigosa! Mil e sessenta vaca parida! Ponteiro saiu, a tropa saiu, foi por aqui o poço hoje! Vai metendo a macaca nela e... Vai mandando ela aqui, ó! Vai chegando a macaca nela, vai quebrando ela, vai dando quebra nela! Aí tá saindo o boi, meu povo! Tá contando o boi do homem, somando o boi do homem! Passando aqui, só pra lembrar que o boi ficou para todos, mas nem todos ficou para o boi, viu meu povo! Aí por que é nós? Aí vai! Aê Joan de Fernandope! Aí tá comitivo e estrela, conduzindo o boi no estradão, tá bom, já? Forte abraço! Alô meu amigo Alceu Berraneiro da cidade de Barretta, hein! Grande berraneira Esse Alceu! E tá saindo o boi devagarzinho, aí tá passando a soma, né? Passando a soma, mas nós vamos mandar ele por cima daquele barranco, pra ir pastando. E o boi tá na trincheira, meu povo. Solta de boiada no Nortão, no Mato Grosso. Pra quem gosta das comitivas boiadeiras que transportam o boi em Tô Tão, tá aí a comitiva estrela. Que pena que tá acabando as comitivas boiadeiras, hein? Que pena que daqui uns 4, 5 anos acaba as comitivas que transportam o boi por terra. Tava acabando, meu povo. É muito triste. Mas um dia, quem quiser ver uma comitiva viajando, uma surta de boiada é só pela internet mesmo. Que tá acabando as comitivas boiadeiras. Infelizmente, o progresso chegou, vem tomando conta. Muita carreta boiadeira tá viajando, hein? Eu fico até emocionado. E pra te dizer a verdade pra todos os amigos, chega até a água é correr, é do olho. E as comitivas tá acabando. Aqui em Alta Floresta, Juara, por aqui, aqui foi o berço da Alta Floresta comitiva. Muitas comitivas. Tem que ter. Minha vez que nós viajava encontrarmos 4, 5 boiadas pra estrada. Um atrás da Alta Floresta e a outra. Hoje, hoje é difícil ver. Só ver mesmo só comitiva estrela mesmo, que transporta a boi o ano inteiro. Mas tá acabando. Infelizmente, o progresso chegou e vem tomando conta, meu povo. E eu fico muito triste de ter que falar isso. Fico muito triste. Mas tá acabando. Uma surta de boiada que nem essa aqui, tem muita gente que só vai ver só por esse vídeo mesmo. E o boi sobe pastando. Tem muita vaca parindo pro caminho. Forte abraço pra vocês todos. Vamos aqui, vamos. Deixa que vai. Passando aqui pra mandar pra todos os amigos. Feliz Natal e um próximo ano novo, hein? Hoje é dia 15. É de dezembro. A primeira comitiva estrela vai passar o Natal e o Ano Novo pela estrada conduzindo o boi. Tá o bugrão ali, o cuca. É mais ou menos assim, meu cuca. As comitivas boiadeiras. Alô, Jorge Moisés. Cavuca, Marroco, velho. O Jorge Moisés, pés no bairro da cidade de Dayatuba. Alô, Goiás. Alô, povão do Goiás. Povão de Minas Gerais, do Paraná. Povão lá do estado de São Paulo. Rondônia. Aí tá comitiva estrela. Eu vou acabar o vídeo por aqui que ela vai demorar a sair. Já que lá tá muito longe. Chega a macaca nela, Jorge. Aí, bonito, Jorge. Aí, bonito, Jorge.